Música Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 30 de novembro. Termina hoje o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações. Quem não renovar o contrato até o fim do dia vai ficar sem o financiamento para o semestre, mas pode tentar de novo no semestre que vem. O prazo para a renovação do FIES já foi prorrogado duas vezes e, de acordo com o Ministério da Educação, não será mais estendido. Mais um capítulo da história passa a ser contado. Depois de 155 anos, agora leis, portarias e decretos só em versão digital. É que o Diário Oficial da União vai encerrar a produção impressa a partir de amanhã. E quando a última folha sair e o botão das máquinas for desligado, será motivo de emoção para muita gente. Leis, portarias, decretos. Documentos oficiais publicados há mais de um século e meio. Estamos falando do Diário Oficial da União. Hoje, essas máquinas produzem por dia, em média, 6 mil exemplares do documento, que é distribuído para todo o país. Mas já chegou a ser 60 mil impressos diariamente. E a edição do dia 30 de novembro de 2017 vai entrar para a história. O Diário Oficial vai encerrar a produção impressa e vai ter apenas a versão digital. O Diário Oficial foi criado por lei imperial, sancionado em setembro de 1862. E o primeiro número circulou em outubro do mesmo ano e foi produzido por uma máquina parecida com esta aqui. Toda e qualquer política pública que você imaginar do século XIX para cá, desde a Lei Áurea, passando pela República, passando por períodos como a ditadura militar, e a democratização, todos esses atos tiveram a sua certidão de nascimento publicada pelo Diário Oficial da União e pela imprensa nacional. Então, é um repositório de informações acerca de políticas públicas inestimável, certamente o maior do país. No início, eram dois rudimentares prelos e 28 caixas de tipos que vieram de Portugal de navio junto com a família real para registrar a vida administrativa do Brasil. Uma outra peça que chama a atenção é esta máquina tipográfica de origem inglesa, fabricada em 1833. Ela foi instrumento de trabalho do escritor Machado de Assis, que foi servidor da imprensa nacional entre 1856 e 1858. Um outro momento marcante da história do Diário Oficial foi o recorde homologado pelo Guinness Book, de jornal com o maior número de páginas do mundo. Foram 2.112 na edição de 19 de dezembro de 1997. E foi nesse mesmo ano, em 1997, que foram dados os primeiros passos para a modernização do Diário Oficial, com a inauguração do endereço eletrônico. Mais tarde, em 2000, mais um passo foi dado rumo à era digital. O Diário Oficial passa a ter edição completa pela internet, o que amplia a democratização do acesso às leis. Os novos tempos exigem mudanças, racionalização e sustentabilidade. Os diretores fizeram as contas e estão certos de que a decisão de digitalizar o Diário Oficial da União vai trazer ganhos para o país. Dia 1º de dezembro de 2017 será um marco para o Diário Oficial da União. E exatamente a data em que ele passa a entrar definitivamente no universo das mídias sociais, das novas tecnologias, das modernizações tecnológicas. A medida vai gerar uma economia de 2 milhões e meio de reais por ano. Mas os benefícios vão mais além. A descontinuidade da impressão do Diário Oficial da União vai trazer economia também de água, papel e energia. A gente tem uma estimativa aí de uma economia de cerca de 11 mil árvores, ainda que plantadas, né? Mas cerca de 11 mil árvores seriam a redução na produção desse jornal. Associado a isso, uma redução de mais de 8 piscinas olímpicas em termos de água usada no processo produtivo. Uma economia significativa também na energia utilizada, né? Pela rotativa que é usada diariamente na produção. Então você tem sim uma economia não desprezível na questão ambiental. As máquinas que editam o diário todos os dias não vão ser aposentadas. Vão ser utilizadas em outros serviços. Esse equipamento ainda é bastante útil por sua performance e segurança. Com o fim do diário impresso, ele vai ser adaptado a outras impressões, a outro tipo de impressão. Ele pode ser muito útil para impressão de livros e impressão em geral. Ainda serão peças de uso, vamos dizer assim, não de museu. Leis, portarias e decretos vão poder ser acessados somente nas telas de computadores, tablets e celulares. É a era digital invadindo a história. Vai facilitar o acesso à informação por parte do usuário, seja esse usuário agente público, seja esse usuário da sociedade geral. E tudo isso sem perder o que de mais caro a imprensa teve ao longo da sua história. Tudo isso sem perder a confiabilidade na informação. E quando a última folha for impressa e o botão da máquina for desligado, será motivo de emoção para os 300 funcionários que trabalham aqui na imprensa nacional. Eu vou sentir muita falta disso aqui, porque isso aqui foi minha vida. Eu trabalho na área gráfica desde os 20 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.